A Elisabeth da Silva Franco, de Pouso Alegre Fábio e Fábio, o que é correção com caridade? Às vezes ela se acha dura na forma que corrige as pessoas Ô Elisabeth, é muito simples, minha filha É simples de saber, não é simples de fazer Quando nós temos alguma coisa pra dizer a alguém, por mais duro que seja Bom, hoje eu tava dando uma dura no meu amigo Alexandre Eu e Adriano, juntando os dois pra dar uma dura nele Na viagem de Itaubaté até aqui Quando a gente quer dar uma dura em alguém, claro Primeiramente, a gente dá uma dura porque a gente ama A gente quer o bem do outro Isso é importante a gente identificar Existe um conteúdo a ser dito Por exemplo, você precisa dizer, você precisa parar de beber Este conteúdo vai precisar de uma forma É assim? Você tem o conteúdo que é honesto É cheio de amor, você dizer a alguém Pare de beber, é um conteúdo cheio de amor Cheio de atenção, porque você quer o bem Daquela pessoa Diferente do amigo que fala, vamos beber a noite inteira Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Nessa noite nós vamos nos acabar Não, definitivamente, esse conteúdo não é o mais bonito Não é cheio de amor É muito pelo contrário Ele não tem a menor consideração pelo outro Porque se ele tivesse um pouquinho de amor pelo outro Ele não iria incentivar o vício A bebedeira, o cigarro, sei lá o que Só que a forma, quando nós que amamos Nós dizemos, pare de beber Nem sempre a forma é certa Muitas vezes nós dizemos, gritando Sem sorriso nos lábios Gritamos mal-humorados Já com a paciência no limite A gente solta todos os cachorros Em cima da pessoa Você acertou no conteúdo Mas errou na forma Diferente daquele amigo E aí, vamos beber a noite inteira Ele errou no conteúdo E acertou na forma Porque ele falou de um jeito simpático Ele falou de um jeito atraente Ele convenceu o outro De um conteúdo ruim Então veja bem Toda vez que nós estabelecemos comunicação com alguém Nós temos um conteúdo E temos uma forma É a mesma coisa que você fala Eu amo você Você acertou no conteúdo Mas não aceitou na forma Diferente de você dizer sorrindo Olha, eu amo muito você Aí você acertou nos dois No conteúdo e na forma Sobretudo se você está sendo honesto Quando nós conversamos dentro de casa Com os nossos amigos No nosso trabalho Muitas vezes por causa de uma insegurança Com medo de que o outro não venha a acatar Aquilo que a gente vai dizer pra ele Nós vamos com uma linguagem agressiva E a linguagem agressiva que a gente usa Isso é a forma O formato da fala Pode muitas vezes levar a pessoa A nem entender o conteúdo Você está falando uma coisa altamente benéfica Para aquela pessoa Mas ela não entende Porque ela está vendo o tom de agressividade Na forma como você está dizendo E naturalmente a forma como você diz Coloca um obstáculo para ela Aprender o que você está querendo dizer São os erros de comunicação Às vezes os pais são muito bem intencionados No que querem dizer para os filhos Mas eles erram no jeito de dizer Porque muitas vezes dizem com grosseria Gritam sem paciência E aí estão propondo uma coisa boa Mas não estão propondo do jeito certo Então Elisabelle Toda vez que a gente quiser fazer uma correção a alguém Nós precisamos nos encher de ternura Nós precisamos nos encher de carinho Para poder dizer a coisa certa De um jeito certo Não adianta você dizer a coisa certa De um jeito errado Porque aquela pessoa vai entender Tudo de um jeito errado Ela não vai nem descobrir o valor Do que você está propondo Então aí a gente perde A pessoa E muitas vezes perdemos a oportunidade De alterar de forma positiva A vida de alguém A gente precisa ter Esse cuidado A Amanda de Deus A gente precisa ter